Olá pessoal, vamos fazer hoje uma mamãe noel, olha que coisa linda gente, é a primeira que eu faço, fiz junto com vocês, tá bom? Vamos precisar de bolinha número 4 nas cores branca, bege, vermelha e fio de nylon 035, se inscreve aí, tá pessoal? Bora pra aula? Vamos colocar no fio 6 bolinhas brancas e vamos enlaçar a outra. Vamos fazer aqui um módulo de 6. Ó, enlaçou com o fio ao contrário, junta as pontinhas, puxa até o final. Ficou assim, ó, módulo de 6. No fio da mão esquerda agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar duas brancas, uma vermelha e duas brancas. Vamos enlaçar a última branca. Módulo de 6 também. Ficou assim. O fio da mão direita vai passar por uma. No fio da esquerda, a gente vai pôr uma branca, uma vermelha e duas brancas e enlaçar a última branca. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, vamos pôr três brancas e enlaçar a última. Aqui, pessoal, é módulo de 5. Ó, colocou três e enlaçar a última, ficou módulo de 5. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, a gente vai pôr uma branca, uma vermelha e duas brancas. Laçamos a última branca. Aqui é módulo de 6, tá? Ó. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca três brancas e enlaça a última. Ó. O fio da mão direita, agora, vai andar pelas duas brancas. A gente vai colocar uma branca, uma vermelha e uma branca. E vamos enlaçar a bolinha branca. Ficou assim, desse jeito, ó. As pontinhas vermelhas. Agora, pessoal, o fio da mão direita vai andar uma branca. Presta atenção que a gente vai fazer aqui, ó. Andamos uma branca, ó. Assim. O mesmo fio que andou, a gente vai pôr apenas uma vermelha. E vamos voltar, ó. Voltando pelas duas brancas, tá? Só pra fazer um módulozinho de 3 aí. Puxa bem. Ficou assim. E o que a gente vai fazer agora? Vamos erguer essa vermelhinha e aqui no fio da esquerda, colocar três verdes. Naça a última vez. Aqui ficou um módulo de 5, tá? Na hora de puxar, joga a vermelhinha pra fora, ó. Ela tem que ficar na frente. O fio da mão direita vai passar por uma vermelha e o da esquerda colocamos duas verdes e laça a outra. E o fio da mão direita vai andar por duas brancas. Vamos fazer um biquinho aqui também, pessoal, ó. A gente vai andar pelas duas. O mesmo fio que andou, a gente vai pôr uma bolinha vermelha, tá? No mesmo fio. E voltamos pelas duas brancas, ó. Só fazer um biquinho vermelho assim. Módulozinho de 3. E caso esse aqui estiver forgadinho, é só você puxar vermelho e depois puxar aqui, ó. Ficou assim. Puxa o biquinho pra cima, no fio da esquerda coloca. Deixa eu ver aqui. Duas verdes e naça a última. Módulo de 5. Desse jeito, ó como tá ficando. Fio da mão direita vai andar por uma vermelha. Só por uma. Meu fio sempre passa duas. Ó, assim. Puxa. No fio da esquerda vamos pôr duas verdes. Uma branca. E uma vermelha. E naça vermelha. Módulo de 6. Assim. Fio da mão direita vai andar por uma. Duas. Pelas duas bolinhas brancas. No fio da esquerda colocamos uma vermelha e uma branca. Módulo de 5. E naça a branca. Ó. Fio da mão direita vai andar por duas brancas. No fio da esquerda colocamos três brancas e naçamos a última. Módulozinho de 6. Ó. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos colocar uma vermelha aqui no meio. O fio que tá pra cima, o fio da mão direita, vamos pôr uma bolinha vermelha. Vamos pular uma, duas, três brancas e voltar o fio pelas outras três. Essa vermelhinha, pessoal, é onde a gente vai subir o chapéuzinho dela, tá? Assim. Mão direita, vai andar por uma vermelha. Mão esquerda, coloca quatro brancas e naça a outra. Módulo de 6. Ficou assim. Ficou assim. O fio da mão direita vai andar pelas duas brancas. No fio da esquerda colocamos três brancas e naçamos a última. Ficou assim. Vamos pegar aqui o fio da esquerda e voltar pelas duas brancas, ó. O fio da esquerda, ó. Vocês voltaram o fio da esquerda, coloca uma vermelha. E de cima pra baixo, vamos enlaçar o nosso fio aqui, onde tá o outro fio, ó. Apenas vou colocar uma vermelha aí no meio. Ficou assim. Mão direita vai andar pelas duas brancas. E no fio da esquerda, vamos pôr duas vermelhas. Deixa eu ver se é duas. É. E vamos enlaçar a outra. Puxa bem. Ó. Ficou assim. O fio da mão direita vai passar pela vermelha e pela bebe. No fio da esquerda, a gente vai pôr uma branca e duas bebes. E naça a última bebe. Ficou assim. No fio da mão direita, vai andar uma bebe. No fio da esquerda, colocamos uma preta e uma bebe. Naça a bebe. Fio da mão direita, anda por uma. No fio da esquerda, duas bebes e naça a última. No fio da mão direita, anda por duas bebes e coloca apenas uma preta no fio e naça. Olha, ficou assim. O fio da esquerda, agora, vamos colocar três bebes e naça a última. No fio da esquerda, coloca uma bebe e duas brancas e naça a última branca. É o módulo de cinco, tá? O fio da mão direita vai andar por três bolinhas, ó. Uma branca, uma vermelha e uma branca. Vamos colocar duas brancas no fio da esquerda e naça a última. Módulo de seis. Fio da mão direita, vai andar por duas. Espera aí, tá difícil aqui. E no fio da esquerda, vamos pôr duas brancas e naça a última. Vamos passar por uma agora. Coloca quatro brancas no fio da esquerda e naça a última, no módulo de seis. O fio da direita, vai andar por duas. Coloca duas brancas na esquerda e naça a última. Módulo de cinco. Ó, puxa bem. O fio da mão direita, agora, vai andar pelas três bolinhas. Uma branca, a vermelha e uma branca. No fio da esquerda, colocamos duas brancas e naça a última. Mão direita, vai andar uma bege. O fio da esquerda, eu coloco uma branca e duas bebes. E naça a última bege. Ó, módulo de cinco. Fio da mão direita, anda uma pretinha aqui, ó. Fio da esquerda, coloca duas e naça a última. Duas bebes, tá? O fio da mão direita, agora, anda por duas. Vamos pôr uma boquinha aqui, uma vermelha. Ou rosa, a cor que vocês escolherem. E vamos enlaçar. Ó, assim. Coloca três bebes no fio da esquerda e naça a última. O fio da mão direita, anda por duas bebes. No fio da mão direita, vai andar por quatro bolinhas brancas. Vamos pôr uma branca no fio e naça a última. Vamos pôr uma branca no fio e naça a última. Vamos pôr uma branca no fio e naça. Vamos pôr uma branca, mão esquerda, pessoal, vai andar duas bebes. Vamos colocar aqui, ó, no fio da direita, uma branca e uma bebes. No fio da direita, ó. No fio da direita, não é o da esquerda, tá? Ó, uma branca e uma bebes. Puxa, ó. Esse fio aqui da esquerda, agora, a gente vai andar por três bolinhas bebes, ó. Colocamos uma bolinha bebes no fio e naça a última. Em qualquer fio, tá? Quando é uma só, pode ser em qualquer lado do fio, ó. Ficou assim, ó. O fio da mão direita vai andar por duas. O fio da esquerda vai andar por três. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o não. A primeira parte da cabecinha dela tá pronta, ou dele, né? A gente amarra, juntou o fio, tá vendo? As duas pontinhas, só amarra. Ó, olha que linda, gente. Ó, vamos passar o fio, ó, nessa vermelha aqui da pontinha, nessa daqui. Coloca no fio da esquerda, três vermelhas e naça a última. Ó. O fio da mão direita vai andar por uma. No fio da esquerda, coloca duas e naça a última. Agora, é vermelha, tá vendo? O fio da mão direita vai andar por uma. Coloca duas no fio da esquerda e naça a última. Andar por uma, fio da direita. Coloca duas no fio da esquerda. Nada por uma. Coloca duas no fio da esquerda. Coloca duas no fio da esquerda. A gente vai fazer o que, pessoal? Vou pausar meu vídeo aqui, ó. Vamos passar ela, uma por uma das vermelhas aqui, ó. E colocar duas até chegar aqui e fechar, tá bom? Pausa o vídeo, sai de volta. Você vai fazer o que? Vai passar por uma, colocar duas no fio da esquerda e naça a última, tá? Vamos fazer isso até lá no final. Olha, ficou assim, ó. Agora, a gente... O último passo, no último aqui, a gente passou por duas e coloca apenas uma, tá? Aí, puxa bem, tá? Pra ficar fechadinha aí a cabeça. Ó, ficou assim. Bom, o fio da mão direita vai passar por uma, ó. No fio da esquerda, vamos colocar três vermelhas e naça a última. Ó, o fio da mão direita vai andar por duas. No fio da esquerda, colocamos três e naçamos a outra. O fio da mão direita vai andar por duas. No fio da esquerda, põe duas e naça a última. No fio da esquerda, põe duas e naça a última. Vamos passar por duas. No fio da esquerda, coloca três. Ó, vamos passar agora por três bolinhas vermelhas. Coloca só um e naça. O fio da esquerda, põe duas e naça a última. Ficou assim. O fio da mão direita anda por duas. O fio da esquerda, põe duas. O fio da mão esquerda anda por um. Coloca duas e naça as duas juntas. Coloca duas e naça as duas juntas. Passa por um e naça as duas juntas. Passa por uma aqui com o fio da esquerda, ó. Uma, duas. O fio da direita também anda por duas. Nosso fio se juntou, a gente amassa. Aqui. Vou amarrar. Agora, a gente vai passar o fio aqui, ó. Essa vermelhinha aqui da frente, assim. Aqui no fio da esquerda, a gente vai colocar uma branca, duas vermelhas e uma branca. Laça branca, assim, ó. O fio da mão direita passa por uma. No fio da esquerda, vamos pôr três vermelhas e uma branca. Tato por uma. Duas vermelhas e uma branca. Passa por uma, ó, passamos por essa, colocamos três vermelhas e uma branca e nasce a branca. Passa por uma vermelhinha aqui da ponta. Pessoal, não sei se vocês perceberam, nós estamos passando nessas vermelhinhas aqui da ponta, tá? Até fechar aqui, viu? Coloca duas vermelhas e uma branca. Sempre enlaçando a branca. Passa por uma, fio da mão direita, no da esquerda, três vermelhas e uma branca. Passa por uma. É um módulo de cinco e um de seis. Um de cinco e um de seis, tá? Duas vermelhas e uma branca no fio da esquerda. Passa por uma aqui no meinho, ó. Três vermelhas e uma branca. Três vermelhas e uma branca. Massa branca. Passa por uma. Passa por uma. Passa por uma. Passa por uma agora. Põe três vermelhas e uma branca. Passa por uma. Passa por uma com a mão direita. Passa por uma. Num da cabeça, no fio da esquerda, duas vermelhas e uma branca. Passa por dois agora. Uma da cabeça aqui E uma branca subindo A vermelhinha da cabeça e a primeira branca aqui que a gente subiu A gente coloca Ficou assim A gente vai colocar no fio da esquerda dois E no fio da direita uma E vamos amarrar e esconder o nó Agora é só amarrar aí Assim Olha que foco que foco Vamos pegar um pedacinho de fio pequeno Vamos colocar uma bolinha branca Com o fio junto A gente põe mais uma bolinha branca Com ele junto agora Agora a gente separa o fio Vamos colocar duas de cada lado Põe mais uma em lá Ficou assim, tá vendo? Um rabinho A gente vai pegar ela aqui Tem esse módulo de seis aqui Que tem três bejes E três brancas Tá vendo? Esse aqui Nós vamos Tem esse três brancas E nós vamos passar o fio nessa daqui Onde tem uma vermelha aqui Vamos descer o fio por essa E por essa E depois por essa Desce uma Duas O outro fio A gente desce apenas uma Descemos Puxa os dois agora Ficou aqui um rabinho de cavalo Vamos amarrar E esconder o nosso nozinho Ficou assim Ficou assim Agora eu vou estar fazendo um segundo vídeo Para a gente estar fazendo o corpinho Tá bom?